INSPER INSPER Nos últimos dias, a Donalina coloca em prática as ações e estratégias para posicionar suas marcas e mercado de vestuário no Brasil. Apesar de ser um centro intensivo na mão de obra, com baixa produtividade e custos de mão de obra crescente e a entrada de produtos importados, a Donalina consegue executar uma bem sucedida estratégia de diferenciação, começando com a supridora de peças de outras marcas em 2010, lançou uma linha feminina com marca própria e nos anos seguintes abriu quase 100 lojas entre as próprias franquias, enquanto muitos competidores tendiam a adquirir peças produzidas por terceiros, inclusive no exterior. A Donalina tinha seis unidades fábricas da própria região sul do Brasil, ao lado das práticas gerenciais visando maior produtividade em seus colaboradores, os investimentos de automação, de produção de fábrica e o controle de qualidade do produto foram decisivos na execução da estratégia da empresa. Naquela reunião, naquela reunião a empresa deverá decidir como sustentar o seu crescimento nos anos seguintes. E como investir? Tradicionalmente havia buscando um crescimento mais orgânico de expansão, balanceando a capacidade produtiva de suas marcas e de seus pontos de venda no avarejo. Em 2014, as fábricas próprias produziram cerca de 80% das peças vendidas, mas havia possibilidade de um crescimento mais agressivo dos pontos de venda. à frente da cadeia de valor, suportando por um aumento da participação da produção terceirizada e possivelmente adivinha o exterior. A alternativa é que havia uma gestão de concentrar investimentos de expansão do parque febril próprio, traz da cadeira, com mais de variedade de novas linhas de produtos, empresas que deveriam continuar com um crescimento mais orgânico na produção da distribuição do varejo, com investimentos próprios de duas pontas para focar a terceirização ou abertura da franquia. A cadeia-texto do Brasil A cadeia produtiva-texto incluiu uma longa sequência de atividades desde a área agrícola de produção de fibras e vegetais, passando pela indústria química e pela confecção e pelo varejo, até o concurso do final. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde se pode encontrar todas as etapas tipicamente que compõem a cadeia. Anexo 1 Antes da abertura econômica da década de 90, o grau de verticalização da cadeia-texto era alto, com muitas empresas realizando internacionalmente várias dessas etapas. Entretanto, devido a elevados custos de mão de obra logística associados a baixa taxa de produtividade da indústria nacional, como progressivo processo de liberalização de mercado, reentrada de produtos importados, impõe dificuldades competitivas ao setor, tendo ficado mais esforços à competição internacional. As empresas brasileiras deram início a um processo de desverticalização. Várias empresas de vestuário passaram a terceirizar a produção, em muitos casos, importar peças e fornecedores externos, notadamente da China, e com uma elevada escala de baixo custo de mão de obra. Anexo 2 Estes importados entraram mesmo em um ambiente com um grau de proteção que já impôs na importação correspondente à proximidade de 35% do valor da peça. Em 2013, a produção do vestuário do Brasil ultrapassou 27 bilhões de dólares no Anexo 3. A atividade produtiva da cadeira da tecelagem da convecção tinha aqui cerca de 23 mil empresas. Trata-se de um segmento geralmente intensivo da mão de obra e também caracterizado por uma grande informalidade. Muitas vezes as peças dos vestuários são produzidas dentro da residência das áreas produtivas improvisadas, com os baixos investimentos em seus maquinários. A escala produzida em uso intensivo da mão de obra e o segmento informal tende a ser pouco produtivo. Em 1996, em 2009, a produtividade do trabalhador o segmento têxtil teve uma queda média de 4,1% por ano, que acabou gerando grande desvantagem da indústria local frente aos produtores internacionais do Anexo 4. Por outro lado, as vendas do vestuário do Brasil estão centralizadas sobre as varejistas especializadas em 2013. Elas eram 81% estimativas do mesmo ano, o que mostra que existiam mais de 250 mil varejistas especialistas em vestuário do Brasil, resultando em uma estrutura industrial muito fragmentada. Os cinco maiores competidores controlavam aproximadamente 13% do mercado de 2013, que era dominado principalmente por empresas nacionais de ACIA, René, Riachuelo, Marisa e Renniger. Anexo 5. No entanto, a maioria dos varejistas tende a mão dependendo desses grandes competidores e vendedores produtos de multimarcas e operando nas ruas movimentadas na cidade. As lojas multimarcas tendem a continuar tendo grande importância de anúncio devido à competição acirrada entre as confecções limitadas à visibilidade de uma marca especializada numa loja, dessas confecções que passaram a investir cada vez mais nas lojas próprias e nas redes de franquia. Por exemplo, a Renniger e a Lupo fizeram um investimento agressivo e rápido para o crescimento de lojas próprias, além de verticalização à frente das confecções de mercado, que passou a experimentar uma progressiva especialização dos varejistas. Por exemplo, a rede de roupa Riachuelo investia nas lojas exclusivas para segmentos femininos. E os canais de distribuição também distinguiram em termos geográficos as lojas tipicamente monomarcas concentravam sua participação relevante nos grandes centros urbanos, enquanto no exterior as áreas rurais eram entendidas por lojas multimarcas. Outras tendências futuras eram o valejo pela internet, cujas vendas atingiram 223 bilhões em 2013. No mesmo ano, a moda de acessórios tornasse a categoria de produto mais vendida pela internet, com cerca de 19% do volume de pedidos. A rápida exposição de algumas empresas recobre-se especialmente de sites de da Fitit e de Outro Shoes atraíram vários novos novos entrantes com shows com shows for you calçados.com.br roupas.com ok vestir gluesbox Além disso, as empresas com lojas com lojas trans na física começaram também a considerar o comércio eletrônico. Por exemplo, a René investiu 5 milhões para a plataforma digital, entretanto, apesar desse potencial crescimento da falta da padronização de tamanhos para a roupa do Brasil e custos logísticos para a distribuição de terceiras significativas para o para o desenvolvimento do canal. O mesmo com a acentuada expansão dos sites da Fitit Net Shoes apresentaram sucessivos prejuízos. Na ponta do consumo da classe sociais de baixos tiveram um aumento expansivo de renda de 2003 a 2011 40 milhões de pessoas entraram na faixa média de renda. Esse movimento não só gerou um aumento do consumo como também mudou em maior e menor grau o padrão de exigências dos consumidores. Muitos passaram a buscar produtos melhores. entretanto a desacenarização da economia brasileira e o consumo vem estagnando nos últimos anos a Nexo 6. Além disso a expansão de produtos importados baixo custo começou a pressionar o lucro da firma competitiva única por preços. Nesse cenário algumas empresas investiram em marca de design diferenciado visando segmento maior de renda e menor afetado pela entrada de produtos de baixo custo. é o caso da dona Lina A dona Lina em 1953 o casal Adelina Clara Hans de Souza e Rodolfo de Souza filho adquiriu uma pequena loja de secos e morados na cidade de Luiz Alves no interior da Santa Catarina em 1953 Rodolfo conhecido como seu Duda fez uma compra exagerada de tecido em São Paulo e com esse estoque da sua esposa Adelina resolveu costurar a camiseta e foi assim que nasceu a camisaria Dona Lina palavra derivada da fusão dos nomes de seus fundadores O negócio cresceu rapidamente e novas lojas foram abertas em outra cidade em 1969 a família em toda mudou para Brumenau inaugurando a nova sede da imprensa inicialmente dentro da casa da família em 1997 as camisas passaram a ser fabricadas em uma unidade fabril em cidades de Luiz Alves o casal teve 16 filhos e alguns deles trabalhavam na empresa mas Sonia Hans atual CEO foi a única da família que permaneceu na gestão da empresa a expressão da empresa continuou não só uma nova da loja das fábricas mas também com as novas marcas em 1987 criou-se uma marca uma marca individual em 1994 a marca da base de fato a abertura de novas fábricas aumentou a capacidade produtiva e foram acompanhados pela expulsão das marcas da empresa porém apesar de encontrar várias marcas antes da empresa dava prioridade a produção da entrega de peças encomendadas de grandes clientes como Buxfield VR Zara é assim Donalina era prioritariamente um produtor que fornecia camisas e peças e vestuários de outras marcas ou seja um modelo privativo de Lendel em 2010 Sony Hansen independentemente da razão de uma ação mudou definitivamente o rumo da empresa lançando a marca Donalina feminina de camisas femininas com designs diferenciados que tiveram êxito imediato segundo Sony Hans não existe um mercado em nenhuma marca especializada em uma camiseta para mulheres pode-se comprar algumas camisas como Ralph Laurier que não é anatômica pois é uma camiseta masculina travestida para o feminino nós criamos uma camiseta feminina para mulheres por isso chamamos de camisas para mulheres que decidiram hoje no mercado média de 50% de pessoas no nível de gerência são mulheres essas mulheres frequentam os problemas e vestem-se do dia a dia Donalina criou uma solução para ela rapidamente nós criamos o desejo de possuir Donalina nos segmentos femininos o posicionamento da marca feminina foi transferido imediatamente para o segmento masculino que apesar de ser uma linha antiga acabou sendo beneficiado pela recém-lançada marca feminina o movimento da criação das novas marcas foi seguido agressiva entrando no varejo com a franquia de lojas e próprias em 2010 foi aberto em São Paulo com uma loja do conceito Donalina 509 em 2011 lançaram-se franquias de algumas lojas próprias nos estados de São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Goiás Minas Gerais Distrito Federal em julho de 2014 Donalina tinha 6 unidades febril ao sul 99 lojas no Brasil e 2 no exterior as marcas Donalina e seus concorrentes em 2014 Donalina tinha 5 marcas Donalina Donalina feminina individual base base feminina anexo 8 entre elas duas tem o nome da empresa Donalina e Donalina feminina Eram eram voltadas para o uso do trabalho chamado de internamente de momento off segundo seus gestores ainda Donalina Donalina esteja no momento off das pessoas da sua camisa tem as vezes um estoque casual e podem ser usadas fora do ambiente de trabalho entretanto essa marca individual que se posiciona especificamente para o segmento mais casual de uso de fim de semana embora o perfil comprado individual seja para o mesmo comprador Donalina segundo executivos da empresa as marcas se dirigem a momentos diferentes no consumo ademais as roupas individuales são vendidas em lojas específicas da marcas ou em lojas multimarcas isto é são vendidas em lojas Donalina por fim a base da marca distingue mais claramente das demais pois almeja um público jovem que tinha jeans sué a definição não necessariamente determina a faixa etária mas de um público que se sente jovem assim apesar de ambas as marcas terem produtos para uso em fim de semana o individual para o público mais maduro enquanto a base é para o público mais jovem considerando todas as marcas de 2014 praticamente 70% de vendas vieram os segmentos masculinos a marca também distinguiram a amplitude da linha do produto do ponto de venda a marca da linha do segmento masculino e feminino são posicionados como camisetas onde os consumidores podem encontrar soluções de vestuário para o dia a dia ênfase das camisetas corresponde 70% dos produtos vendidos com a marca em 2014 planejavam se lançar perfumes e calçados antigos para a casa da marca dona linda que já as marcas individuales das bases de produtos amplos incluindo bermudas e shorts camisetas e vestidos dado o posicionamento da dona linda no segmento mais prêmio pode-se afirmar que as posições as principais marcas do vestuário do Brasil René Riachuelo Marisa Renniger tem um enfoque distinto e tem de atingir consumidores de faixas de rendas variadas em geral os preços de marca dona linda são superiores das correspondentes anexas a base de lindas e produtos de amplos incluídos e bermudas a dona linda e a dona linda feminina são afetadas em geral pelas mesmas marcas competidoras que atendem o mercado premium Riali Riachuelo Brooksfield Ricardo Almeida Lainis Linsblank e entre outros em termos gerais as principais correntes da dona linda são lojas que vendem camisetas masculinas e ou femininas em que as lojas monomarcas dos shopping centers das principais cidades brasileiras as concorrentes individuais também estão no segmento de camisas prêmios em lojas multimarcas especialmente de cidades do interior de modo geral as marcas que competem no Brasil são de origem nacional entretanto recentemente as empresas estrangeiras anunciaram investimento aqui com a abertura de lojas campanhas publicitárias e o caso da HME forever o Zill Inditex que controla uma marca Zara que planejou a vir nós no país em 2014 assim como o mercado brasileiro é atrativo para as marcas que atuam em outras partes do mundo já que se projeta um significativo crescimento para os próximos anos podendo atingir um total de 27,5% em 2002 a 2017 outros aspectos relevantes ao mercado de roupas o Brasil é atrativo de copias de classificação vendidas no comércio informal por exemplo a rua de 5 de Marcos em São Paulo é o maior shopping em realção aberta na América Latina de faturamento de 17 bilhões em outros casos as lojas de copias do mesmo design e com a mesma marca para dar classificado os preços dessas regras variam entre R$ 500 contra R$ 297 de um produto genuíno camisetas do polo suetes e falsas marcas na América custam R$ 25 ou R$ 30 respectivamente nos camelões do bairro do Bom Retiro ou mais aproximadamente 25 de Marcos em São Paulo além do comércio de ambulantes nos sites é como se também vende produtos nunalina falsificados com preço de R$ 12 a R$ 19 nunalina investe cerca de R$ 1 milhão por ano para combater réplicas de suas camisetas essas ações envolvem contratação de advogados fora do Brasil que põe as réplicas produzidas em países latino-americanos asiáticos há dificuldades para se registrar a propriedade da marca no exterior e dificultar o combate a produção de réplicas fora das fronteiras nacionais assim é possível colaborar com órgãos responsáveis pela fiscalização no Brasil diariamente esses órgãos de fiscalização tem fechado cerca de 100 sites irregulares apreendidos cerca de 300 a 3 mil peças e roupas do nunalina que também criou uma marca segura para uma linha holográfica que permite confirmar uma camiseta genuína ou falsificada a atividade de cada da cadeira de valor design para suportar o posicionamento prêmio Duralina enfatiza o processo integrado da concepção do design do produto da produção e a falta de precisão da distribuição dos seus bons de venda de design de uma nova coleção feita por estilistas da empresa começaram com a discussão sobre o que deu certo ou errado nas coleções anteriores depois buscas a inspiração em lugares mundialmente reconhecidos na moda como em Paris Milão Barcelona Londres e mais adaptadas para os gastos brasileiros apresenta-se a coleção da diretoria executiva e muitos convidados numa espécie de desfile de modelo quando a direção avalia e sugere modificações segundo as suas estilistas o design de camisetas é o desafio que permanente pois é preciso inovar mas procurando a fase de diferentes da mesma coisa entretanto a concepção do design e decoração são desenvolvidos apenas por estilistas é um processo multidisciplinar pois Duranina dispõe de um processo de produtos altamente automatizado assim considerações técnicas que visibilidade de produção dos modelos concebidos pelos estilistas são discutidos também como representantes do processo industrial e com a engenharia de produtos de fato os colaboradores conheceram profundamente todos os conceitos da empresa e é marcante pois o próprio estilista busca soluções técnicas para a etapa fabril de suas ideias os colaboradores das unidades fabril e o seu turno também pratica o conhecimento do processo criativo das coleções com isso a Duranina consegue gerar 16 coleções e 23 KSUs por ano processo febre o que permite a articulação da competência febre do design para alcançar uma marca gama de vários produtos e aplicações de modernos sistemas de produtos do setor do Brasil e mesmo havendo muita mão de obra para o setor do Nalina investe na automatização do processo produtivo anexo 12 mas produz apenas calças e bermudas e camisetas comprando os demais produtos em outras empresas ternas e gravatas de uma empresa italiana é essa camisa do Nalina do Peru muitas das demais marcas e de outros fornecedores do Brasil porém em 2013 os produtos esterilizados se representam apenas 20% das vendas da empresa em 2014 suas seis fábricas produziram entre 10 a 100 mil camisetas por dia processando 15 mil metros quadrados de tecido essa configuração envolve elevada integração vertical da produção relativa entre relativamente rara entre os varejistas o vestuário do Brasil uma exceção importante para a reachoeira que tem uma empresa fábrica de própria Guararapes mas com uma participação aproximada de 50% de produtos importados o processo fabril pode ser considerado em uma das suas principais recebimentos dos tecidos e o corte de acordo com os moldes a costura das partes da camiseta da camisa depois essas camisas seguem para um centro de distribuição distribuídas conforme os pedidos das lojas próprias das franquias multimarcas e assim do processo fabril começando com o recebimento da matéria prima pois as etapas da fiação da tecelagem integra um processo de produção da empresa cerca de 80% do tecido utilizado pela Duralina são importados sobretudo em 3 países Coreia do Sul China e Índia os principais fornecedores estão na Índia e na verdade provém das empresas italianas que instalaram naquele país destaca-se necessariamente em importar maior parte dos tecidos que já do produto nacional que tem sobre o nível de qualidade exigido pela empresa 20% do restante dos tecidos são fabricados nacional e os outros insumos principais são a seda importada na Coreia do Sul ou fornecida por uma empresa de Petrópolis é uma e a entrelada importada na Alemanha ao dado febre de Blumeral que recebe essa matéria prima é responsável pela primeira fase do processo produtivo a partir do programa de produção de matriz com a base dos designs definidos em tecidos relacionados e cortados na primeira fase é intensivo da capital quando as máquinas cortam centenas de peças de produtos do tempo anexo 12 há também máquinas que borram e logo marcas de camisetas e costuras e etiquetas o ganho de produtividade com essas máquinas tem sido alto por exemplo a máquina de costura e etiquetas que reduz pela metade do tempo da operação do processo de exigir apenas um operador em vez de quatro costuras de processo do interior nessa primeira unidade verificaram-se produtivamente a quantidade do produto de cada hora sobretudo para evitar o retalho procurou-se formar colaboradores polivalentes ou seja capazes de exercer diferentes as operações assim caso a falta de colaboradores possam manter um fluxo contínuo de produção concluindo o procedimento dos tecidos reúne-se de sedas entreladas entre outros numa espécie de lotes com peças cortadas e itens para confecção de camisas calças bermudas botões zípteis etc os lotes são montados conforme o cronograma da produção planejada pela matriz e se segue para outras unidades febris veja como é preciso confeccionar os produtos recebidos dos lotes da fábrica de Luiz Alves Santa Catarina Presidente Getúlio Santa Catarina Terra Boa Benedito Novo Santa Catarina do início da segunda fase o modelo da produção é inspirado o sistema Toyota também a velocidade de atravessamento do consumo constante o modelo de linha de produção consiste basicamente um carrinho de peças interligadas que se movem através de células do trabalho isso aqui é o que? dados coleções produzidos pessoas lucro aparelho teste no Brasil mais negócio os camelôs e só isso que se movem a partir de do mundo que se movem a partir de do mundo que se movem a partir de